Professor, o senhor é um observador privilegiado desse debate e da disputa nos Estados Unidos. Por isso, eu gostaria de perguntar ao senhor, qual ponto que o senhor considera que seria o ponto fraco de Donald Trump nessa disputa e de Kamala Harris, dois pontos que podem ser trazidos ao debate? Bem, Kamala Harris é vice-presidente do Joe Biden. O Joe Biden definitivamente não é um presidente popular neste momento, por vários fatores, por várias razões. Dois pontos que levam à impopularidade do Joe Biden e também da Kamala Harris, consequentemente, por ser parte deste governo, é exatamente a questão da economia. Existe uma tendência de inflação, obviamente que ela está sendo mais controlada, mas lembremos que, ao contrário dos brasileiros, os americanos não têm o costume de lidar com a inflação, ou seja, qualquer reação inflacionária que aumente um pouco os preços no supermercado já gera uma série de preocupações por parte deste eleitor médio americano. E também há toda a questão relacionada ao engajamento dos Estados Unidos em conflitos no exterior. Isso tem mobilizado jovens que têm saído às ruas, protestado em várias universidades, como nós vimos no início do verão americano, manifestando a sua posição, o seu desejo por um cessar-fogo no conflito no Oriente Médio. São duas opções que são, de uma certa maneira, o ponto fraco não só da Kamala Harris, mas também da candidatura dos democratas. No caso do Donald Trump, tem toda essa questão do debate da questão da luta por democracia, a mobilização que ele incitou para que apoiadores fossem até o Capitório e tentassem criar um tumulto, e isso já aparece em várias investidas da parte dos democratas. E também a questão da gestão dele na Covid-19, a forma como ele lidou com a crise, ficou muito evidente que os democratas proporcionaram, em termos de entrega, uma gestão muito mais qualificada para o público americano. São várias questões que estão ligadas às gestões desses dois candidatos. Isso que é o mais interessante e que não visualizamos com muita frequência no cenário americano. Quando nós temos candidatos a presidente...